Beleza? Gostou do meu skate? Olha pro skate, não é bacana não rapaz Amanhã chega de volta Fala alguma coisa aí Bom? Tá meio diferente hein Cai não rapaz Essa vida de artista tá me cansando Mas eu não consigo atender todo mundo Acho que o pessoal vai ficar ainda Preocupado com a vida do Rio de Janeiro E que eu rodo um bocado Pra esse Brasil com esse troço aí Tem maluco pra tudo né? Tem gente com as bicicletas Tem gente com o Botacruz nas costas Tem gente que tá falando Tchau